Música O governo do estado divulgou neste domingo os números alcançados na 38ª Expo Inter. Nos nove dias de feira, 509 mil pessoas passaram pelo Parque Assis Brasil em Esteio. O total de negócios fechados nesta edição foi de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A venda de animais atingiu 15 milhões e meio de reais, com destaque para a comercialização do cavalo crioulo, que chegou a 12 milhões de reais. No setor de máquinas e implementos agrícolas, as vendas atingiram 1 bilhão e 600 milhões de reais. A agricultura familiar movimentou 2 milhões e 200 mil reais e no pavilhão do artesanato foram comercializados 960 mil reais. Não posso deixar de agradecer aqui também a todos que foram fundamentais para a realização desta feira. Cabe à Secretaria da Agricultura a coordenação, mas ela é uma feira que não é feita por uma pessoa só, por uma secretaria só, ou por um grupo de pessoas e entidades que nos auxiliam de forma fundamental para que a gente possa fazer o evento. Em seu pronunciamento, o governador José Ivo Sartori ressaltou a capacidade do Estado e das entidades parceiras em recuperar 70% do parque destruído pelo Vendaval no final do ano passado para a realização da feira. Eu tenho certeza que essas pessoas que estão aqui, eles representam aqueles que ficaram ali dentro, ficaram em todo o parque, porque esses são protagonistas e testemunhas de um exemplo de superação.